A vacinação em Nova Lima está no ritmo adequado. Todas as vacinas que chegam, assim que pisa em Nova Lima, já começa todo um trabalho da Secretaria de Saúde, em especial dos agentes comunitários de saúde, da equipe de imunização, entrando em contato com toda a população. Isso está sendo feito em uma velocidade muito boa. Por exemplo, quando a vacina chega na segunda, logo na terça a gente já começa a vacinação. Portanto, o ritmo nosso está adequado e condizente com a maioria dos municípios da região. Portanto, não há atraso na vacinação. O uso das doses 1 e doses 2, elas são direcionadas pelo governo estadual. Portanto, quando chega uma quantidade determinada de vacinas para a gente, elas chegam direcionadas. Existem tantas vacinas para aplicar primeira dose, tantas vacinas para a segunda dose, tantas vacinas para um grupo específico. Nós, respeitando a hierarquia, a gente não pode simplesmente pegar as doses destinadas para uma segunda dose e aplicar numa pessoa que não toma nenhuma dose ainda. Nós temos que respeitar essa hierarquia. Legenda Adriana Zanotto